Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então um pouquinho desse game incrível que é o One Piece Burning Blood. Cara, o desenho até que é bem massa, eu não acompanho muito, eu já assisti uns 100 episódios desse game, mas eu não continuei assistindo ele. Por conta de tempo mesmo, o Naruto que é um dos que eu mais curtia e acompanhava, eu também acabei parando um pouco por conta dos fillers, que começou a ter filler demais e acabei parando de acompanhar. E por conta de tempo, eu não tô conseguindo quase que nem gravar gameplays pra vocês, eu tô devendo Dragon Balls, tô devendo mais gameplay de Naruto, mas eu vou trazer, não se preocupe que eu vou trazer sim, tá? Mais gameplays de Dragon Balls Xenoverse e do Naruto Shippon do Storm 4. Então vamos lá, como liberar os modos, é... Modo versus, o... Modo online, as demais opções do game, né? Quando você coloca ele pela primeira vez, só vai ter o Guerra de Mairinforge. Pra liberar, vocês vão ter que fazer o seguinte, fazer o tutorial do Luffy. Então vocês vão ter que acabar a campanha do episódio do Luffy inteira. Vocês fizeram o episódio do Luffy inteiro, quando vocês concluírem, até um pouquinho antes eles já liberam umas opções a mais. Mas é recomendado que vocês terminem ela por inteiro, não demora, é questão de uma hora. Em uma hora vocês já terminam o episódio dele. Então eles vão liberar, vai liberar pra você o modo versus procurado. Que aqui na verdade não é pra você lutar contra, é pra você lutar contra os procurados. E não contra o seu, tipo, seu irmão, o seu primo, as pessoas online. Então o Batalha Livre é onde sim, você vai jogar o versus. Onde você vai poder chamar um amigo seu pra vocês poderem jogar junto. Modo online, pra jogar modo online. E vice-versa. Tem o Base Pirata, que é onde você vai comprar personagens. E cara, eu digo comprar, porque, meu, você vai precisar de dinheiro pra caramba. O game tem mais de 40 personagens. Se não me falha a memória, eu vou entrar aqui e já vou mostrar pra vocês. E cada personagem é base de um milhão. Um milhão. Então vamos lá, vou entrar aqui, personagem de apoio. Primeiro pra vocês verem. Essa é a base de personagens de apoio que o game tem. Cara, é personagem bacarai. E todos os personagens que tem essas bolinhas vermelhas, é os personagens que eu já tenho. Então eu já comprei ou já desbloqueou. Então todos esses que tem as bolinhas, todos esses quatro, como se fosse muito, né? Eu já tenho liberado esses personagens. E do personagem de batalha, os de gameplay normal, eu já tô com um pouquinho a mais. Eu ainda não completei. Cara, vai demorar bastante pra eu conseguir completar tudo. Porque realmente eles são muito caros. Os personagens são caros pra caramba. Então vamos ver aqui. Eu tenho 3 milhões e 800 mil. Vamos ver um personagem que tem uma personalidade legal. Vamos ver essa menina. Não gostei. Esse aqui parece ser um cara legal. Olha a orelha dele, que massa. Mano, os personagens do One Piece é tudo assim, cara. É tudo exótico pra caramba. Vou pegar essa menininha. Ela é barata, mil. Beleza, liberamos ela. Vamos ver esse outro personagem. Parece que tem algum jeito legal. Olha, esse que é legal, cara. Deixa eu ver esse gordinho. Eu vou no gordinho primeiro. Vamos ver esse aqui. Esse aqui parece o cara da The King, mano. Ah, agora esqueci de fugir o nome dele, mano. Mas parece um personagem da The King of Fighters. Que anda com a mão no bolso. E que o poder dele, ele tipo dá umas braçadas, né. Putz, agora fugiu mesmo o nome do cara, mano. Vamos comprar essa menina. Que é a que vai pagar pau pro Luffy. Ainda tenho... Um milhão e trezentos. Dá pra comprar esse carinha? Não quero. O pequenininho ali eu já tenho. Eu vou pegar esse carinha aqui que também é legal. Ele parece o... Que o outro esgrima, né. Cadê um tapa-olho e a máscara do Robin? E as ideias. A máscara do Zorro. Vamos lá, comprar ele também. Beleza, sobrou trezentão. Com trezentos. Dá pra gente comprar algum personagem de apoio. Vamos ver se dá pra gente comprar. Não. Todos os personagens de apoio... De apoio são mais de trezentos reais. Então não dá. Por enquanto. Então... Pra vocês comprarem personagens aqui na base pirata. Pra vocês jogarem contra os seus amigos. Ou treinarem. Vocês podem vir aqui no Batalha Livre. Pra vocês continuarem fazendo os gameplays. Os gameplays. Continuarem fazendo as batalhas. Os capítulos normais. É no Guerra de Marim... De Marimforge. Eu tô pra terminar... Eu tô pra terminar o episódio do Waze. Eu comecei e não terminei. Eu não sei se depois do Waze vai ter mais algum capítulo. Eu acredito que não. Acho que o Waze... Provavelmente seja o último. O último episódio. O episódio do Waze. O episódio do Akainu. É bem fácil. É muito rápido. Porque ele é muito forte, cara. Esse personagem aqui é muito apelão. É tipo o bison do Street Fighter. Ele é muito apelão. O Barra Branca é mediano. Não é tão difícil. Vocês só tem que tomar um pouquinho de cuidado. E do Luffy é tutorial. Então do Luffy não tem muito segredo. O Luffy também é um personagem bem apelão, cara. Ele me lembra... Ele me lembra um pouco o Yusuke Urameshi, né? Do Yu Yu Hakusho. E eu também tô esperando que eles lancem esse game, cara. Putz, se eles lançassem... Um game com essa tecnologia de hoje em dia pro Yu Yu Hakusho... Putz, vai ficar um game muito massa. Que ele fez muito sucesso aí nos 16-bits. Vamos ver aqui o Batalha Livre. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui do Batalha Livre rapidão. Só pra vocês terem uma noção. Jogo de um jogador. Vamos escolher aqui um personagem. Escolher esse carinha. Escolher essa menina. Escolher esse maluquinho aqui, ok? E pro outro lado, eu vou escolher... O Caveira. Esse carinha que ele também, eu acho ele bem legal. Adê... Shanks. Vamos escolher esse carinha. Cara, eu não sou de acompanhar muito esse game, meu. Então se eu tiver falando os nomes errados aí... Meu, não xinga, cara. Não xinga. O pessoal tem mania de xingar quando fala nome errado. Meu, mas... Às vezes... É por não acompanhar mesmo o anime. O anime do Naruto eu até acompanho. Mas, mano... É a minha forma de falar. Eu acabo falando alguns nomes errados lá. É... Eu dei mancada com o pessoal uma vez no Dragon Ball Z. Beleza, lá realmente eu falhei. Eu falei... Eu falei gogeta. Enfim, de gogeta. Mas, enfim. Lá eu dei uma mancadinha. É... Mas... No Naruto não. O pessoal começou a ficar tipo de... De birra, tá ligado? O nome da mina é Sakura. Eu falei Sakura. Aí o pessoal falou... Não, ele falou Sakura. Sakura... Moleque, ele não manja. Se vai assistir o desenho. Aí eu falei... Meu... É o nome da mina, velho. Só que cada um tem um jeito de falar diferente, mano. Às vezes é a forma de pronunciar. Igual quem mora em São Paulo. Mora no Rio. Mora no interior. Mora no Nordeste. Tem sotaque diferente. Acaba falando um pouco diferente. O... Ver o Beran também. Que já é um cara mais velho. Tipo, da meia idade. Também acaba falando às vezes. E o pessoal cai matando. O... O tio louco. Que é o Marcelos. Também às vezes acaba falando os nomes. Às vezes um pouco... Diferente. É o pessoal cai matando. Então... Galera, dá um desconto aí. Precisa ficar pegando pesado nessas coisas. Toma! Meu, as animações estão bem massa. Estão bem massa. Pra você ir pra cima do inimigo... É... É só você apertar o... O R1 e o X. É bem parecido com o Dragon Balls também, né? E o Cavaleiro do Zodíaco. Opa! Trocar de personagem aqui. Opa! E pra estourar... E pra estourar... Vocês... Tem que pressionar pra dentro... O analógico direito. Aí ele estoura, né? O... O personagem. Vamos ver isso aqui como que é. Se você segurar o R1... Aquela barra azul em cima do meu sangue... O sangue é o amarelo, tá? Se você segurar a barra azul... Ele intensifica o golpe do... Do personagem. Aí é só você andar um pouquinho rodeando... Que a barragem enche de novo. Vamos soltar um especial legal aqui. Ai, caramba. Ele que soltou em mim. Opa! Será que vai dar tempo de eu soltar o Ultra? Ah, não deu tempo. Pô, galera. Espero ter ajudado vocês aí... Como liberar os outros modos do game. Quem gostou do vídeo, deixa um... Gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal... Bob Max Brasil... Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.